Não importa se você é um afiliado, um infoprodutor, dono de um negócio local pequeno, como uma loja de doce, por exemplo, ou dono de uma grande varejista ou de um grande banco, o teu negócio hoje em dia, mais do que nunca, ele precisa do tráfego pago. E eu vou te mostrar aqui 5 motivos pelo qual, se você não estiver fazendo tráfego pago hoje para o teu negócio, para a tua empresa, seja ela qual for, se está perdendo clientes para a concorrência diariamente, está deixando de faturar mais e ainda pode correr o risco de quebrar, principalmente se você for um negócio pequeno que não aguenta ali uma concorrência pesada e acirrada. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo e marketing digital, então se esse assunto interessa, já se inscreve nesse canal, bota também no sininho das notificações, porque dessa maneira o YouTube vai ter notificado nos próximos vídeos, e você não vai perder absolutamente nada, meu querido, aqui no canal está cheio de tutorial passo a passo para te ajudar. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui que você precisa fazer tráfego pago hoje para o teu negócio, e dependendo de qual seja a alta concorrência. Hoje em dia, qualquer negócio hoje, de qualquer segmento, está fazendo tráfego pago, então a concorrência hoje em dia está muito mais acirrada do que 10 anos atrás, e dependendo de qual nicho você atua, de qual setor você trabalha, se você não está anunciando, pode ter certeza, o teu concorrente, talvez menos capacidade, começou agora, que está começando agora, que tem 2, 3 meses de mercado, ele provavelmente está anunciando e está pegando cliente que poderia ser seu, porque você não está conseguindo ter alta visibilidade e alcançar mais pessoas. Então, sim, você precisa anunciar hoje mais do que nunca, por causa da alta concorrência, está todo mundo anunciando. O segundo ponto aqui é o crescimento rápido, o teu negócio, ele não precisa esperar 4 ou 5 anos, para você ter um crescimento significativo, porque hoje, com o tráfego pago, você pode alcançar 10, 30, 50, 100 mil pessoas na semana, ou em 30 dias, através do tráfego pago, você pode vender muito mais, você pode ter um crescimento rápido, alcançando imediatamente milhares de pessoas, dezenas ou até centenas de milhares de pessoas, pessoas que você levaria anos para alcançar, você pode alcançar uma janela de 30 dias, quanto o teu negócio venderia, 100 mil pessoas aí na sua região conhecessem você, soubesse o produto ou serviço que você vende. Então, o tráfego pago, ele vai te ajudar a ter um crescimento muito mais rápido do que você teria sendo tráfego pago. O tráfego pago, ele não faz milagre, mas ele é um acelerador de resultado, como nesse segundo ponto aqui, explica muito bem, um crescimento rápido. Ele vai te permitir ter um alcance de milhares de pessoas imediatamente, de forma ampla e de forma muito eficiente, beleza? O terceiro ponto aqui é a questão da segmentação e mensuração. Por exemplo, antigamente, as pessoas tinham que anunciar, por exemplo, na Rede Globo, no SBT, em telas jornais, ou então em jornais, em rádio. Hoje em dia não, hoje em dia você pode anunciar de forma altamente segmentada. Você fazia um anúncio, por exemplo, antigamente na televisão, o preço pagava 50, 80 milhões para passar um anúncio ali, e não era de forma segmentada, os anúncios apareciam para todo mundo, sem segmentação nenhuma, não tinha como mensurar resultados. Hoje em dia não. Você faz uma campanha de tráfego pago no Meta Ads ou no Google Ads, você consegue mostrar o teu anúncio exatamente para as pessoas certas, que têm endereço para aquilo que você vende o melhor. Você consegue mensurar resultados, você consegue saber qual é o retorno sobre investimento que aquela tua campanha está trazendo para você, para o teu negócio. Então você consegue segmentar, mostrar os teus anúncios para quem realmente tem endereço pelo que você vende e você consegue mensurar os teus resultados. E é só mensurando resultados que você consegue otimizar para obter cada vez mais resultados com o mesmo orçamento. Então esse é outro motivo aí pelo qual o tráfego pago é extremamente importante para a sua empresa ou para o seu negócio, seja ele qualquer coisa. Ou seja, você trabalha sozinho ou você que já tem dezenas de funcionários. Não importa o seu negócio, você precisa de tráfego pago por esses três primeiros pontos aí e por esse quarto ponto agora, que é o alcance de objetivos específicos. Coisa que você não consegue, por exemplo, orgânico, certo? Fazendo ali produção de conteúdo somente com o tráfego pago você consegue fazer uma campanha de vendas ou você consegue fazer uma campanha específica de captação de leads para o teu time comercial trabalhar aquelas vendas ou então você pode fazer uma campanha de engajamento uma campanha de alcance, uma campanha de descoberta para as pessoas passarem a conhecer o teu negócio ali naquela região conhecer o teu produto, o teu serviço depois você vai trabalhando outros líderes de campanha até chegar na venda você consegue fazer diversas campanhas de forma específica e objetiva para você obter os melhores resultados da tua campanha de marca e vendas da tua empresa, do teu negócio, do teu negócio crescer de muito mais rápido coisa que sem o tráfego pago, trabalhando só no orgânico, você não consegue então esse é o quinto motivo o quarto motivo, o quinto motivo agora é a questão da flexibilidade e da escalabilidade e é isso, com o tráfego pago hoje em dia, diferente do antigamente no exemplo anterior que eu dei na televisão, por exemplo você não precisa ter um orçamento gigante para começar você pode começar por ir crescendo sob demanda e crescendo de forma escalável você pode começar anunciando ali 7, 8, 10 reais por dia conforme você vai tendo resultado o teu negócio vai crescendo, o teu faturamento vai crescendo você vai aumentando esse investimento em mídia e publicidade para que você consiga alcançar cada vez mais pessoas e o teu negócio possa crescer de forma realmente sólida sustentável e escalável você pode ter uma escalabilidade gigantesca no país como o Brasil e mais de 200 milhões de habitantes principalmente se você vende alguma coisa que pode ser entregue pela internet como o infoproduto, o produto físico por exemplo onde você pode ter uma escala nacional através do tráfego pago porém começando com muito pouco, começando com 10 reais por dia você tem essa flexibilidade de começar com pouco e ainda a opção de escalar conforme você vai tendo resultado ou seja, são 5 motivos aqui pelo qual a sua empresa, qualquer negócio precisando de operar um impacto, fez sentido para você me diz aqui nos comentários e se você tiver qualquer dúvida, me diz aqui também eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado se você gostou já se inscreve aqui no canal e toca no sininho das notificações porque dessa maneira o YouTube vai quantificar os meus próximos vídeos e você não vai perder absolutamente nada agora fica ligado nesses vídeos aqui que eu deixei para você que vai aparecer na sua tela agora muito obrigado por ter chegado até aqui até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser e até o próximo vídeo